Viva, viva, viva Rapaz, um novinho me fez uma proposta Uma proposta irrecusável Aí eu falei assim, ó, vem comigo Eu vou te dar prazer Fumando aquele bag Eu vou te dar prazer Fumando aquele bag Eu sou malvadona Vou mostrar o que tu merece A Tami é malvadona Vai mostrar o que tu merece Olha a bunda grandona Olha a bunda grandona Faz a onda Bunda grandona Viva, viva, viva Vai cava luna, cava luna Vai cava luna, cava luna Viva, viva, viva Vai cava luna, cava luna Puta, puta, puta Puta, puta Vai cavalona, cavalona, bunda grandona Olha a bunda grandona, essa bunda é grandona Vai cavalona, cavalona Essa daqui é pra estralar nos paredões, Joel Avisa que a dama é o novo vício da favela Eu vou te dar prazer, comanda aquele beck Eu vou te dar prazer, vai, comanda aquele beck Eu sou malvadona, vou mostrar o que tu merece A dama é malvadona, vai, vai, vai Olha a bunda grandona, faz a onda Bunda grandona, bunda grandona, bunda grandona Vai cavalona, cavalona Bunda grandona, bunda grandona, que delícia Bunda, bunda Vai cavalona, cavalona, bunda grandona Olha a bunda grandona, essa bunda é grandona Vai cavalona, cavalona Avisa que a dama é o novo vício da favela É a diva no comando, chava A diva da favela, esquece Ligue e contrate, 719-8220-5072 Divas da favela Cuidado, cuidado E visitar Amém.